Fala aí galerinha, aqui é o meu primeiro vídeo no canal e é que eu vou estar trazendo um vídeo jogando uma partida de Free Fire sem ser rancos com as minhas sobre as minhas e ainda é uma squad para vocês e deixa seu like que é muito importante meu amor por favor nada não Por favor, ah é, por favor me ajude A ganhadeira e eu vou comprar E vou estar presentinhos No Cinco pessoas, galera Um, dois, dois, dois Vamos aqui jogar um partido de purgatório, galera Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, dois É, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Mãe. 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 Mãe.